Sentado, quieto, observando a porta E a vida toda eu mantevi aberta E o riso fácil que o futuro oferta Dinamitando essa existência torta Sem minha horta, razão ainda que incerta Esperta, tá, garanha, mas não corta Abre a porta e care o mundo Permaneça alerta, mas valeria termente desperta A quem o sonho indesejado aporta Posto que nasce a natureza morta E sabe pintura onde a tela deserta Sem minha horta, razão ainda que incerta Desperta, tá, garanha, mas não corta Abre a porta e care o mundo Permaneça alerta Oh, oh 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 E daqui incerta Desperta da garranha Mas não corta Abre a porta e care o mundo Permaneça alerta Te 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 Tchau, tchau, tchau